Eu vou fazer algumas observações óbvias, algumas platitudes em geral aí, só para trazer talvez a visão um pouco mais distante do problema. Primeiro, obviamente a internet é uma tecnologia de ruptura, ela rompe uma porção de coisas em um monte de lugares, nós assistimos isso acontecer sistematicamente, e às vezes isso não está internalizado, não assumimos que de fato é uma ruptura, é um caminho que muda muita coisa e privacidade é uma delas. Certamente modelos de negócio foram rompidos pela internet, novos modelos de negócio foram criados de uma forma totalmente inesperada, coisas que nós não entendíamos como é possível que fossem boas ideias e funcionassem, funcionam, provavelmente nós é que estávamos errados. Então, esse é um ponto de preocupação. Por outro lado, isso também é um ponto de oportunidade, porque a internet tem uma barreira de entrada muito baixa e nós não precisamos de grandes investimentos para poder ser, digamos, um ator nesse cenário, desde que tenhamos uma boa ideia nas mãos. Uma das coisas que eu queria deixar claro, que foi comentado, eu tive a vantagem de ter duas apresentações anteriores que me pavimentaram o caminho, uma das vantagens que nós temos aqui é que o marco civil é um conjunto de princípios, eu acho que a gente tem que andar nisso em cima de princípios, e leis não são tão fáceis de colocar como princípios. E uma das coisas que ele traz, por exemplo, para a área empresarial, é um limite um pouco mais claro da regra do jogo e qual é a minha responsabilização em caso de um problema. A internet ressalta muito o papel do intermediário, e pode ser um grande risco você ser um intermediário, e certamente as empresas gostariam de ser intermediárias. Então é bom que se estabeleça qual é esse risco. O exemplo que eu dei no passado é, se você quer abrir um bar, o risco que você tem de abrir um bar é garantir que a empaninha está em boa qualidade, que a cachaça é boa e que a cerveja está gelada, etc. Mas se um sujeito ofender a mãe do outro no bar, provavelmente não é você o responsável pela ofensa. Mas se esse bar for uma rede social, e alguém ofende alguém, existe uma tentação grande de, já que é difícil achar o sujeito, que tal acertarmos o intermediário que está bem visível aí na nossa frente. E uma das coisas que o Marco Civil tenta fazer é proteger exatamente isso, porque isso inibiria a inovação. A gente acha que é fundamental. Se nós queremos jogar o jogo da internet, inovação é fundamental. Na internet as coisas nascem de iniciativas, e nós, através dos nossos cliques, é que decidimos se elas sobrevivem ou morrem. Vários exemplos de iniciativas que nasceram e morreram. O exemplo que eu dei outro dia foi o Second Life. O Second Life fez o maior barulho quando apareceu, todo mundo iria comprar ilhas no Second Life. Um amigo meu abriu bancas de jogo do bicho no Second Life, que você podia fazer sua fezinha lá. E era correto, ele usava a loteria federal para fazer a premiação. Mas aí a comunidade votou contra e o Second Life é um ser extinto atualmente. Outros progridem muito bem. E isso é um ponto que a gente sempre tem que ter em mente. Quer dizer, é um ponto que a internet se distingue de outras soluções fechadas. A internet não é uma TV a cabo, onde você tem uma grade de canais que você assiste, e se aparecer um novo canal, você nem sabe que ele aparece. A internet tem que ser um menu aberto, um cardápio totalmente aberto, e todo dia você deve ser surpreendido por uma nova aplicação. Então, esse ambiente darwiniano de selecionar os mais aptos, eu acho que nos interessa e dá a possibilidade aos brasileiros de competirem bem nisso, porque certamente nós temos boas ideias e boas cabeças para trabalharem na área. Entrando especificamente na área da privacidade. Primeiro, antes, eu queria... Existem algumas coisas que mesmo no Marco Civil não estão muito claras, e é bom que fiquem mais claras. Uma das rupturas graves que a internet traz é no mundo jurídico. Hoje nós tivemos a abertura lá no CGI, lá no NIC, do seminário de governança, que dessa vez estava mais voltado à coisa jurídica. Porque o conflito entre a lei nacional e o que a internet permite, se já é feito, é um conflito de difícil solução, e é difícil até de se abordar o problema inteiro. Então, vou dar um exemplo. A gente gostaria de ter, por exemplo, está no Marco Civil, log de acesso, e piora enquanto alguém acessa a rede. E, na décima hora do Marco Civil, entrou também um log de aplicação. Isso entrou no finalzinho, quando as luzes se fechavam, para garantir a aprovação do projeto. Bom, é diferente um provedor de acesso, que é um sujeito fisicamente localizado no meu bairro, que tem um cabo até a minha casa, e gera uma conta, e que eu pago todo mês, etc. De um provedor de aplicação que está em algum lugar perdido na rede, que eu não sei onde é que é. Pode estar na Tailândia, pode estar na Áustria, pode estar na Suazilândia. Eu não posso gerar regras sobre esse provedor de aplicação. Ele certamente me alcança, e eu alcanço ele, porque a internet é uma rede onde todos se alcançam. Mas é diferente esse sujeito que flutua na rede, do sujeito que tem uma instalação com CNPJ, um endereço, um telefone, e gera boletos para eu pagar. Então, colocar as duas coisas na mesma perspectiva é complicado. E nesse sentido, se nós queremos tratar de privacidade, uma coisa é eu dizer, o que, por exemplo, um provedor de acesso pode fazer em relação aos dados que ele recebe meus, e o Marco Civil disse claramente, por exemplo, que você pode me levar a navegar na rede, mas você não pode colecionar que sítios eu visitei. Isso está fora do seu escopo de provedor de acesso. E outra coisa é o que pode se fazer em relação ao provedor de aplicações, que está em algum lugar na rede perdida, e pede dados para mim, para me dar algum tipo de serviço gratuito ou pago, e está em meu discernimento, o meu talante de decidir se eu quero ou não entregar aqueles dados. Então, são coisas de natureza diversa. Um deles é atingível, o outro talvez não seja atingível, ou seja menos atingível, e se não tivermos isso em prática, na mente, é difícil seguir. Vou dar um exemplo curto de novo, espero que não aborrecê-los aí. Mas eu me lembro de uma decisão, eu não sou usuário de Facebook, um detalhe pessoal, podia ser ou podia não ser. Mas eu li uma vez uma decisão de um juiz dizendo que o Facebook não cobriu uma legislação brasileira e está fazendo dinheiro no país, e é um absurdo fazendo dinheiro no país, não cobriu a legislação brasileira, o que me pareceu bastante razoável, ele tem CNPJ e está no país. Mas aí eu fiz uma extrapolação mental para gerar problemas. Os engenheiros sempre gostam de levar as coisas no limite para ver se funciona no limite também. E a ideia foi a seguinte, imagina que alguém fabrica pinga em Pirassununga e vende pinga pela internet, e alguém comprou a pinga, pagou um cartão de crédito, o cara montou a embalagem no Sedex, enviou a pinga, e aí a pinga foi, na verdade, comprada por um habitante da Arábia Saudita, e na Arábia Saudita é proibido a bebida alcoólica, e um juiz da Arábia Saudita fez, vejam que horror, este fabricante de pinga do Brasil infringiu a nossa lei, vendendo pinga ao natural aqui da Arábia Saudita, e obviamente está fazendo dinheiro aqui no nosso país, portanto ele ganha proventos da Arábia Saudita e não segue a nossa lei. Então, isso eu não sei como resolver, é uma coisa complicada, mas acontece, quer dizer, você pode comprar drogas em países onde eles são legais, e você está em um país onde elas são ilegais. Você pode jogar em um cassino em um país onde é legal pela internet, e no seu país pode ser ilegal. Isso é uma coisa que já era possível por telefonia, você poderia jogar por telefone, mas certamente é muito mais possível e mais fácil pela internet, e nós temos que encarar isso aí e ver como é que isso é equacionável, se é que isso é equacionável. No caso da bebida e das drogas, tem uma solução um pouco mais simples, porque átomos e bits são diferentes. Então, os bits circulam livremente, mas os átomos, na hora de entrar em um país, você tem uma alfândega, você pode tentar bloquear na alfândega, mas, de qualquer forma, eu queria deixar isso aí como provocação. O segundo ponto que eu queria dizer em relação à privacidade, é que privacidade é muito dependente de contexto. A privacidade que nós temos nessa sala é uma, eu estou vendo vocês, vocês estão me vendo, eu abri a internet, usei, ou coisa desse tipo, a privacidade da minha casa é outra, a privacidade de um clube é diferente, na internet é outra. Então, quando se discute privacidade, precisa ver o contexto. No exemplo que eu dei, o contexto do provedor de acesso não permite que ele entre na minha privacidade, do que eu faço na rede, do mesmo jeito que o contexto do motorista de táxi que me leva a um restaurante, não envolve ele saber o que eu vou pedir para comer, se eu vou beber ou não, e se tem um outro restaurante melhor que ele pode me levar, que é do tio dele, ou coisa assim. O restaurante, sim, o restaurante pode lembrar de mim, o método, ah, o senhor que volta sempre aqui, tem hoje uma excelente sugestão de um filé, etc. É um contexto diferente. Então, se eu compro livros numa livraria na internet, é razoável que ela tenha meu perfil, porque ela precisa mandar os livros para a minha casa, e é razoável que ela sugira um novo lançamento na linha do que ela acha que eu gosto. Porque esse é um contexto que eu criei e uso. O contexto do provedor de acesso é diferente desse. Eu só estou dando esse exemplo para mostrar que cada definição de contexto também carrega uma privacidade específica, e nós temos que ter cuidado em relação a isso. Para não ir muito longe, eu acho que é muito mais fácil nós tentarmos ver o que nós devemos ou não fazer, do que tentar ver o que os outros devem ou não fazer, porque os outros são muito variáveis. Certamente, em sítios e lugares variáveis no mundo, tem comportamentos variáveis em relação a isso. Nós devemos ter cuidado. Tudo o que nós colocarmos na rede, sabemos que não sairá de lá. Se for um sucesso, não sairá de lá para o bem ou para o mal. Então, temos que ser muito cautelosos ao nos expormos. Foi muito bem dito que nós estamos numa época de exposição, todos adoram, de alguma forma, se exporam, talvez não todos, mas muitos adoram isso. E isso é uma ferramenta contra nós e ligando com a pergunta da máquina. Nós temos um outro problema complicado, que é o seguinte, nós estamos perdendo o centro da ação. Até hoje, o homem era o centro das coisas e você controlava os seus equipamentos. Hoje, você está, talvez, à mercê dos equipamentos que estão tomando iniciativas entre si. Eles começam a conversar entre eles e tomam decisões, teoricamente, a seu favor, para te ajudar, mas nunca se sabe se isso é verdadeiro. Nós temos várias piadas na internet sobre assistentes que entendem voz e tomam atitudes e fazem, tentam ter ajudado de alguma forma e que, em geral, resulta em má aplicação da inteligência artificial, se é que é inteligência, mas o risco importante é que nós estamos perdendo o centro disso. Quer dizer, o velho antropocentrismo está em risco porque as máquinas estão tomando atitudes que não eram de se esperar nos velhos tempos. Ainda nessa linha, e eu estava conversando sobre outro assunto que não tem nada a ver, eu acho que também precisamos lembrar que na internet você podia extrapolar aquele princípio da incerteza do Heisenberg, onde você diz que quando você observa um fenômeno, você perturba o fenômeno. E é verdade, tudo o que nós observamos na internet nós perturbamos. Vou dar um exemplo simples. Houve problemas com o WhatsApp, outra ferramenta que eu não uso, mas houve problemas no WhatsApp, alguém reclamou disso ou daquilo, e se tomaram medidas mais duras ou menos duras em relação a esse aplicativo. O que isso gera é uma fuga para aplicativos menos vulneráveis. Então, o pessoal migra dessa para outra, que tem criptografia, que tem um centro móvel não conhecido na rede e uma posição não definível. Um exemplo mais fácil, os nossos browsers são monitoráveis. Qual é a solução que a rede dá? Migremos para o Tor, que é não monitorável. Usemos Bitcoin, que é não monitorável. Então, tudo que a gente faz na rede pode ser um tiro no pé, entre aspas, porque ela reage indo para a posição contrária em relação a isso. Temos que ser muito cautelosos e equilibrados nessa área. Vou dar um exemplo pessoal. Quer dizer, quando a gente começou a tocar o BR, você não pode deixar todo mundo registrar no BR sem mais. Por que não? Mas a gente já pede CNPJ, já pede que o cara diga onde ele mora. Não, tem que pedir demonstração que ele mora mesmo lá e que aquele CNPJ é dele. Quer dizer, se nós fôssemos duros nisso além do que nós fomos, somos mais duros do que os genéricos, a conclusão não é que nós teríamos um BR mais controlado, a conclusão é que nós teríamos um BR inútil, porque ninguém registraria no BR, todo mundo registraria em outros lugares onde isso não se pede. Então, se você é duro com algo, você apenas deforma a natureza e você perde o pouco controle e capacidade de informação que você tinha daquilo porque você afugentou o pessoal que viu que aquilo era hostil e tudo que é hostil o pessoal foge de lá. Se nós formos hostis no nosso ambiente de negócios aqui, as grandes empresas de aplicação se moverão para longe daqui onde ficarão imunes a eventual hostilidade que nós geramos. Isso não quer dizer que não tenhamos que proteger os usuários, mas esse equilíbrio é uma coisa delicada e precisa ser visto com cuidado. Então, sempre que a gente se mete a agir pesadamente e sem muito pensar, simplesmente afugentamos o nosso alvo. É a história da observação atrapalhando o fenômeno. E o terceiro e último ponto é só para falar em big data também que foi comentado aqui, quer dizer, e isso é uma verdade, o exemplo que foi dado pelo Monal é ótimo, quer dizer, a rede às vezes sabe mais da gente do que nós mesmos, quer dizer, o que sabemos sobre nós é menos do que a rede sabe sobre nós, o que pode parecer algo estranho, mas é verdade. ele deu um exemplo que talvez a própria filha não soubesse que estava grávida, ou menos ainda certamente o pai dela, mas circunstâncias na rede ao redor, tipo de comportamentos, etc., levam a rede a concluir por isso. Então, se você quer saber quem de fato você é, a velha máxima do templo de Apolo em Delfos ou de Sócrates, que é conhece-te a ti mesmo, devia ser anexado conhece a ti mesmo e use Big Data, que aí você saberá quem é. Obrigado.